Manchester City é um clube de futebol inglês sediado na cidade de Manchester, fundado em 1880, o clube teve um início modesto e passou por várias transformações até se tornar uma das equipes mais bem-sucedidas da Inglaterra e do mundo. Nos anos iniciais, o Manchester City teve altos e baixos, com algumas temporadas de destaque e outras de dificuldades financeiras. No entanto, o clube conquistou seu primeiro grande título em 1904, vencendo a Copa da Fats Football Association, uma competição de futebol muito prestigiada no Reino Unido. No entanto, foi na década de 1960 que o Manchester City teve seu período mais bem-sucedido até então. Sob o comando do técnico Joe Mercer e do capitão Tony Book, o clube conquistou uma série de títulos, incluindo o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Apesar do sucesso dos anos 60, além do sucesso nacional, o Manchester City também se destacou na cena europeia, chegando às semifinais e finais da Liga dos Campeões da UEFA. Hoje pela primeira vez se torna campeão de Champions League.